O Santuário das Onças fica no município de Corumbá de Goiás, a cerca de 155 quilômetros de Goiânia. É aqui que a onça pintada que sofreu queimaduras de terceiro grau no incêndio florestal no Pantanal Sul-Mato Grossense em 2020, recebeu tratamento e foi reabilitada. O tratamento foi longo, os veterinários tiveram que usar células-tronco e o felino até passou por terapias a laser para curar os ferimentos. Mas a Manassi, como foi batizada aqui, perdeu as garras e agora não pode voltar para a natureza. Nem por isso ela deixou de ser um animal alegre. Olha o tanto que é folgada, nem se importa com a nossa presença. Ela vive no mesmo recinto do Guarani. O nosso grande desafio é que ela possa reproduzir e reproduzindo esse filhote, a gente conseguindo treiná-lo para viver em vida livre, que a gente possa substituir a Manassi com esse filhote e devolvê-lo à natureza. Mas o início desse relacionamento não foi fácil. Entre tapas e beijos, depende muito do humor dela. Hoje, por exemplo, é um dia que eles estão mais afastados, mas no geral eles estão se dando bem. Se vier uma oncinha aí, a vontade da ONG é preparar o filhote para viver na natureza e não em cativeiro. O Instituto Nex é uma ONG sem fins lucrativos e que vive de doações. Ela existe há 21 anos e por aqui vivem em cativeiro 24 felinos. Os ambientes tentam reproduzir o habitat natural destes animais. O Sansão é o morador mais antigo. Vai completar 22 anos. Além das onças pintadas, tem outras espécies como a sussuarana. Aqui os felinos estão protegidos dos predadores. E que em todo o tempo de existência, a instituição já recebeu onças resgatadas de diversas situações. Essa é a Aira. Tem apenas um mês de vida. Ela foi rejeitada pela mãe. Ela nasceu aqui no Instituto, tá vendo só? Oncinha bravinha. É um desafio agora cuidar desse filhote. Porque o nosso objetivo não é domesticar. Não é fazer com que esse animal seja um animal pet. E sim fazer com que esse animal esteja o mais próximo possível da sua realidade.